É isso que você quer saber? É gol, é gol. Tá confundido? É gol. Tá confundido? Olha lá no barro, olha lá no barro. Ele na bola, essa bola aí, ele é melhor que o gol. Bolaço, hein? Muito melhor. Bolaço do Pedro. Vamos ver se o barco é firme, hein? Eu acho que tá em posição legal. É isso aí, Pedro. Matador, hein? Primeira oportunidade do Pedro. 1x0 o Mengão. Agora o VAR tem que confirmar o gol. É gol. É gol, é gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Música E agora o momento da hidratação, o Paulo Souza passando ali as dicas dos jogadores, conversando com os atletas. Música E a torcida do Flamengo cantando, enquanto a do Botafogo, caladinha. Música 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 O que é isso? Estou falando, botou na hora, eu percebi mesmo. Olha quantos passos foram durante... Quantos 10 minutos de passos foram? Eu ainda acreditaram. É esse Flamengo que a gente quer ver, porra. É esse Flamengo, porra. Os caras tomaram um baile. E falam que não é moda, hein? Não é moda não, né? Não é moda não. Aplausos